Pera aí, pera aí, mais um lançamento do Murilo Azevedo? Ah, moleque tá pica no YouTube, pô! Que eu vi conhecer uma novinha no baile de favela Eu conheci uma novinha no baile de favela Dei bala pra ela, dei lança pra ela Hoje a Patricinha vai sentar pros da favela Dei bala pra ela, dei lança pra ela Hoje a Patricinha vai sentar pros da favela As meninas da Ceilândia e da Samamba Adérem a massa, bafaro lança na onda da bala Quando balança pro Didi Kelvin se rasgue mamar Já de conhecer uma novinha no baile de favela Eu conheci uma novinha no baile de favela Dei bala pra ela, dei lança pra ela Hoje a Patricinha vai sentar pros da favela Balança pra fora, pra fora, pra fora e mama De chava e bola, e bola e transa Tem do bico verde, balala e consta Acende um do bico verde da Mariguana Balança pra fora, pra fora e mama Kelvin conheceu uma novinha no baile de favela Eu conheci uma novinha no baile de favela Dei bala pra ela, dei lança pra ela Hoje a Patricinha vai sentar pros da favela Dei bala pra ela, dei lança pra ela Hoje a Patricinha vai sentar pros da favela As meninas da Ceilândia e da Samamba Adéria massa, bafaro lança Na onda da bala, quando balança Pro Didi Kelvin se rasgue mamar Kelvin conheceu uma novinha no baile de favela Eu conheci uma novinha no baile de favela Dei bala pra ela, dei lança pra ela Hoje a Patricinha vai sentar pros da favela Balança pra fora, pra fora e mama De chava e bola, e bola e transa Tem do bico verde, balala e consta Acende um do verde da Mariguana Balança pra fora, pra fora e mama Tchau 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 Tchau